E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um tutorial de como comprar Harmony One aqui na Gate.io Primeiro de tudo, mande seus USDT aqui para Gate.io Vou deixar um cardzinho aqui do lado direito para você assistir e ver como manda o USDT Vejam aqui pessoal que já caiu meus USDTs, tá bom? Mandei aqui em 40 e poucos reais E agora vamos comprar Harmony One Ali onde tinha CRO você vai digitar ON Ali em cima você vai digitar ON E aqui nesse book aqui pessoal, vermelhinho, você escolhe um dos vendedores, tá bom? Vou escolher aqui o segundo aqui, clica em cima dele Aí aqui você vai informar nessa barrinha quantos que você quer comprar de Harmony One Vou colocar tudo, vou colocar aqui minha senha de segurança Vamos lá, não quero salvar E aqui pessoal, vocês podem ver que a minha ordem veio para o book Por quê? Porque os valores alteraram aqui muito rápido e não foi executado Então eu venho aqui, né? Na... Cancelo, né? Aquela ordem Tento novamente, escolho um vendedor Clico e ela veio novamente Pessoal, para que isso não aconteça Você tem que escolher o vendedor bem rápido Tá? Aqui eu vou cancelar Vou ter que cancelar novamente ela aqui Clica em cancelar E aí pessoal, você vai clicar bem rápido no vendedor E já vai clicar em comprar, tá bom pessoal? Vamos escolher aqui o primeiro aqui Clica em comprar Pronto, bem rápido Para que não altere os valores E vocês podem ver que já foi executado Olha aqui no book, aqui ó, na minha carteira aqui ó Vocês podem ver que já tem Harmony One Vê só pessoal? Então é assim pessoal Que você compra Harmony One aqui na Gate.io Espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fique com Deus E tchau, tchau Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau